A decisão foi publicada pelo governador nas redes sociais A partir de 1º de maio, está desobrigado o uso de máscaras em locais fechados no estado Romeu Zema ressaltou que a medida é graças ao avanço da vacinação Para mim, ainda tem locais que estão muito aglomerados e tem locais que não Então tem locais que vai ser possível, então é uma questão de estar avaliando a situação E estar apropriando essa nova lei Eu acho que já cabe a retirada das máscaras, né? E vamos acompanhando, vai olhando os resultados O anúncio já havia sido feito no dia 1º de abril pela Secretaria de Estado de Saúde Para aqueles municípios em que mais de 80% da população já havia sido vacinada com as duas doses E mais de 70% com a dose de reforço O uso do acessório não era mais obrigatório antes mesmo do anúncio Mais de 17 milhões de mineiros tomaram a primeira dose da vacina Isso representa mais de 87% da população Mais de 16 milhões a segunda dose E quase 10 milhões a terceira Ou primeira dose de reforço Mais de 57% da população Mais de 57% da população